A Cristo rendo toda glória Pois tenho sido nele um vencedor Sou ricamente abençoado Só confio em seu poder, em seu amor Oh, incontáveis as conquistas Riquezas são pra mim Mas nenhuma se compara com a graça Da salvação Em meu Jesus vou confiar Pois minha glória é o poder que vem da cruz E nas vitórias vou Sempre lembrar de quem Vem me amparar Vem me inspirar Vem me inspirar É só Jesus Em meu Jesus vou confiar Pois minha glória é o poder que vem da cruz E nas vitórias vou Sempre lembrar de quem Vem me amparar Vem me inspirar É só Jesus É só Jesus É só Jesus Vem me inspirar Jesus Vem Jesus Vem Jésu Vem Jésu Vem Jésu Obrigado.